Olá amigos ouvintes e internautas da Uirapuru Jaguaribana, nós estamos aqui no gabinete da prefeita Dilmara Amaral aqui em Limoeiro do Norte onde aconteceu na manhã desta quinta-feira uma parceria firmada entre Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte e também a Faculdade Uni Ateneu Nós vamos conversar aqui com a Andrea Benevides, ela que é a pró-reitora da universidade Bem-vinda a nossa emissora, qual a importância de vocês vindo para a cidade de Limoeiro e também para toda a região? Bem-vindo, bom dia Bom dia, primeiro eu queria parabenizar a Prefeitura de Limoeiro em nome da nossa prefeita Dilmara pelos seus sonhos arrojados de investir na educação Então a Uni Ateneu hoje vendo esse crescimento econômico da região não poderia estar de fora desse investimento na área educacional Nós precisaremos de mão de obra para acompanhar esse crescimento que está sendo projetado pela Prefeitura, pelos gestores públicos em todas as suas áreas Então a Uni Ateneu com isso vem trazer alguns cursos entre eles A princípio, seriam 10 cursos de graduação, entre eles psicologia, odontologia, enfermagem, medicina veterinária, direitos, ciências contábeis, administração e alguns cursos também de pós-graduação e também cursos na área técnica e tecnológica E qual a importância, André, da Uni Ateneu, não só para o estado do Ceará, mas em relação à educação em todo o país? Hoje nós somos uma empresa familiar que preza pela qualidade do ensino Então hoje nós nos preocupamos em levar ensino não só para aquelas pessoas que sempre tiveram acesso Não, nós estamos preocupados também em trazer acesso àquelas pessoas que não têm o privilégio de ter esse acesso à educação São pessoas da classe B, C, D e E Então a gente preza por isso, trazendo vários programas de incentivo à educação aderindo a programas de incentivos federais e estaduais para que realmente mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade e ensino superior Muito obrigado a sua participação aqui com a gente na Uirapuru Jaguaribana E os microfones estão à sua disposição Pronto, também queria agradecer todos os nossos vereadores da Câmara Municipal que tornaram esse sonho possível Parabéns e muito obrigado E tenham certeza que nós trabalharemos muito juntos para o desenvolvimento dessa região De Limoeiro do Norte, Arilson Almeida para Uirapuru Jaguaribana